Agora a gente vai para a série O Piauí que dá gosto que está no terceiro episódio e hoje a nossa equipe foi conhecer as práticas sustentáveis que são adotadas pelos agricultores de José de Freitas. Piauí que dá gosto, oferecimento. Maratá Nutrição Animal, a escolha certa para o seu rebanho. A agricultura é a espinha dorsal que sustenta o Piauí. É através dela que é possível garantir a segurança alimentar e promover o sustento das comunidades rurais. Mas a longo prazo, como fica o meio ambiente? Hoje já existem leis que regulamentam a questão ambiental, mas é preciso intensificar ainda mais essas práticas sustentáveis. É uma das melhores práticas e uma das práticas que a gente conserva esse solo, que a gente não coloca agrotóxico. Que é uma das prejudicações do solo, é uma das prejudicações do meio ambiente, que prejudica também a questão da alimentação saudável, da saúde dos produtores. E é uma das formas que a gente sempre preserva o não uso do agrotóxico. No início, a produção das hortaliças era bem menor. Faltava técnica. O preparo do solo era feito apenas com esterco, o que prejudicava a plantação. Aí depois, agora, o ano passado, chegou a Raineri. O Senado botou ela para ajudar nós aqui. E a gente agradece muito, porque eu parei. Antes eu trabalhava nas casas, porque eu achava que aqui não dava. Eu deixei de trabalhar e estou trabalhando aqui. E achei que melhorou muito com a ajuda dela para nós aqui. Com o passar do tempo e as aulas de horticultura, as coisas foram melhorando. E as colheitas aumentando cada vez mais. Aqui na horta, tudo se aproveita. Até mesmo o mato, que vem para essa linha de compostagem, que depois é utilizado para adubar e fertilizar o solo. Assim como um sistema de irrigação, que permite que a produção continue durante todo o ano. Mesmo nesse sol aqui e no tempo seco. Por ser um processo orgânico, a compostagem tem grande importância, porque tudo que é utilizado nela se recolhe daqui da horta ou traz de casa. São restos de alimentos, o resto do capim de uma limpeza, plantas daqui podadas, assim também como carvão, borra de café. Então, a mistura de todos esses componentes, de esterco, palha de carnaúba, vai favorecer às plantas uma adubação de qualidade, proporcionando nitrogênio, potássio, fósforo, tudo na proporção que não seja necessário utilizar produtos químicos. E em José de Freitas, não são apenas as hortas que priorizam o meio ambiente. Entrando um pouco mais para a zona rural do município, encontramos vários campos agrícolas, que são administrados por moradores de um assentamento local. Quando a gente pula na roça, a gente faz a divisão de tudo, tira um pouquinho para plantio e tira o outro para alimentação. E a gente faz esse trabalho com muito orgulho, até porque é a nossa sobrevivência. Eu sobrevivo do campo, eu vi meu pai, meu pai sempre me levou para a roça e o que ele me ensinou foi esse trabalho aqui, até porque ele não teve oportunidade nem de estudar na época, como eu também não tive. E o que ele me ensinou foi esse trabalho aqui e eu tenho muito orgulho da profissão que meu pai me ensinou. Inclusive, ele até faleceu agora cinco meses atrás, em vítima de acidente. E a gente fala isso, a gente já fica emocionado, né? Com certeza. É um trabalho belíssimo que o senhor faz, muito digno. No assentamento São Francisco, são produzidos milho e feijão. No sistema de rotação de culturas, com adubo orgânico, tudo voltado para a sustentabilidade. E não vai pensando que a produção é baixa, não. O seu Raimundo consegue produzir, em apenas um ciclo de 60 dias, 1.200 quilos de feijão. E aí E aí E aí E aí E aí